Voltando com o nosso espaço Super Maxi, aí com o take do nosso caldo verde de hoje aqui no espaço feminino. Coisa mais maravilhosa do mundo. Chefe Renata, muito obrigada pela sua companhia hoje. Eu te agradeço. Agora, a pergunta do Super Bruno, que está ali na cinegrafia, mas também é uma pessoa que é interativa, comunicativa, associativa. Brincadeira. Mas ele perguntou, ele fez aquela perguntinha que a gente já tinha deixado, mas só para frisar. Pode congelar o caldo? Pode. O caldo de frango, o caldo de carne. Pode. Não é o caldo verde não, tá gente? É o caldo B que vai usar na... Mas você sentiu a diferença do gostinho, usando o caldo? Não, eu nem me lembro como é aquele gosto, aquele industrializado, porque eu não uso aquilo. Mas esse aí... Pode. Você pode deixar ou numa forminha de gelo, como ele mesmo perguntou, ou num recipiente maior, e ir tirando o quanto você precisar para consumir, para cozinhar. Não tem problema algum. Pode botar na geladeira, né? Nas quantidades que vai usar definitivamente. É bom porque não tem sódio nenhum, né? O sódio é uma bomba para o nosso organismo, né? Querida, você é sempre muito bem-vinda aqui. Obrigada, eu te agradeço. A gente te ama mesmo, e tudo que você faz é tudo de bom. Já, já a gente está aqui com a Paula e o pastor Ronaldo. O pastor Ronaldo, você pode ver que ele é uma pessoa que está em forma. É, em forma. Em forma, olha aí. Do que, né? Não sei ainda. O que é isso, pastor? O pessoal aqui na administração disse que está com uma meta lá, um objetivo lá no RH. O que é isso? Juntou o RH, a administração, o pessoal da fundação ali. Diz que eu vou ganhar um corpinho aí, esse ano aí. Corpinho? O que foi? Eu vou fazer uma cirurgia? Ai, Jesus. Bom, a Jeane está tentando há 13 anos já, então conseguiu. Esse é o biotipo dele, né? Deixa quieto. Deixa quieto. Olha, nós temos ainda um tempinho aqui nesse bloco, mas antes da gente concluir o nosso bate-papo aqui, tem um painel de oportunidades bem interessantes. Dá uma olhada. A Fundação Saúde do município de Uberlândia, em Minas Gerais, abriu quatro editais de concurso público para 2.750 vagas, em cargos de todos os níveis de escolaridade. As inscrições serão realizadas até o dia 6 de julho pelo site www.aocp.com.br. Bom, para a gente terminar, Paula Emerick, psicóloga e pastor Ronaldo Lucena, eu quero que vocês, assim, a Paula trouxe a sugestão da cozinha como uma ideia para essa coisa do cultivo, do bom humor, do relacionamento. Tem outras ideias para a gente encerrar com o pessoal de casa? Nossa, acho que tem um texto aqui de Paula Timóteo, na primeira carta, capítulo 5. Só não pode ser logo, porque a gente tem tempo. É um negócio, acho que em cima da questão da ambição exagerada, né, busca pela riqueza. Os que querem ficar ricos caem tentação, cilada, muitos desejos sensatos, perniciosos, afogam os homens na ruína e na perdição, porque o amor do dinheiro, é o amor, né, do dinheiro, é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Possivelmente, fontes, né, alimentadoras do mau humor, com certeza passam por isso aqui também, né, nessa busca, você havia comentado um pouco também, né, em off, essa questão dessa busca desenfreada só pelo ter, pelo conquistar, pelo realizar materialmente, né, Então, tá criando muita angústia também nas pessoas, muita decepção, muita frustração também, então, as pessoas estão ficando aí, sei lá, um termo assim, bem simples, carregadas, né, sobrecarregadas. É muito interessante pensar nisso, sim. E tá tirando a alegria, o contentamento das pessoas, a felicidade das pessoas. Muito bom pensar nisso. Renata? Ô, Paula. Então, eu já convido aquele, aquilo que eu tinha falado lá no início, a gratidão. Eu acho que quando o coração é grato, você falou uma palavra na sua oração que ela muito me encanta, chama resiliência, o coração grato, ele não é, ele não tem ausência de problema, ele é resiliente, né, ele olha pro problema e apesar daquilo, ele decide ter uma atitude diferente. Então, a gratidão resolve tanta coisa hoje. Olha, eu quero agradecer muito vocês por estarem aqui, olha, o contato dos nossos convidados você acompanhou durante a entrevista, obrigada, Paulo, obrigada, Ronaldo, Renata, obrigada. É uma alegria. Ó, é o seguinte, obrigada a você pela companhia, tá? Beijo no coração e aproxime-se cada vez mais da palavra do Pai. Tem grandes orientações e revelações pra você tá bem-humorado. Beijo no coração, fica com Jesus. Pai. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. E aí E aí